Quando em meu leito deitei Sonhei que fui ao infinito Lembro que no sonho adentrei Lindos portais no paraíso Vou contar alguma coisa que no sonho aconteceu Nas celestiais noções de Deus Foi um sobrenatural, parecia ser real Pois sonhando eu entrei no céu Na sala do banquete cheguei E pude ver a grande mesa Muito emocionada fiquei Pois nunca vi tanta beleza Fui à sala das corões, a minha encontrei Cheia de contentamento, chorei Foi um grande privilégio Sonhando escutar O coral dos redimidos cantar Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo é o Cordeiro que venceu Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo é o Cordeiro que venceu Vi o trono branco de Deus Vi o Cordeiro Sentado estava Vi a grande tribulação Eu vi a noiva Imaculada Pelas ruas eu passei Em ouro eu fiz Árvores da vida Eu vi Não consigo esquecer O que pude contemplar Eu quisera outra vez Sonhar Cristo sofreu por você Deu a vida por você E você o desprezou Abandonou a igreja Foi embora para o mundo E nunca mais voltou Jesus Cristo está voltando E você perambulando Por este mundo afora Você vai se arrepender Vai ser tarde pra você A minha alma chora A minha alma chora A minha alma chora Em ver você sofrendo O recado está morrendo A minha alma chora A minha alma chora A minha alma chora A minha alma chora O tempo está findando Jesus Cristo está voltando Tem que decidir agora Eu lhe digo com certeza Este mundo tem riqueza Tudo para lhe ofertar Porém está condenado Na miséria do pecado É melhor você voltar Quando o céu se abrir Jesus Cristo vai surgir Este dia não demora Se você não decidir Você vai ficar aqui E a igreja vai embora A minha alma chora A minha alma chora A minha alma chora Em ver você sofrendo O pecado está morrendo A minha alma chora A minha alma chora A minha alma chora O tempo está findando Jesus Cristo está voltando Tem que decidir agora A minha alma chora Certa noite eu dormia O Senhor me despertou Uma grande bíblia Uma grande bíblia eu via Muitas coisas me falou Lá em 30 de Isaías Vejo o que ele me mostrou Me despertou para a verdade E a felicidade me ilumiu Hoje eu tenho certeza O quanto meu Jesus O quanto meu Jesus me ama Porque se não fosse assim Não teria enfim Me tirado da lama Naquela alta madrugada Me mostrando tudo em visão Abrindo meu entendimento Com muitas promessas E exortação Falou até das minhas vestes Que ele não se agradava Falou até das vaidades Que meu corpo adornava Falou até da vida dupla Que as vezes eu levava Em cada página que eu lia Logo percebi o quanto Deus me amava Hoje eu tenho certeza O quanto meu Jesus me ama Porque se não fosse assim Não teria enfim Me tirado da lama Naquela alta madrugada Me mostrando tudo em visão Abrindo meu entendimento Com muitas promessas E exortação Hoje eu lhe agradeço Tudo aquilo que eu fiz Senhor sei que não mereço Mas confesso que aprendi Receba meu louvor sincero Minha eterna gratidão De hoje em diante Quero que Jesus habite Em meu coração Hoje eu tenho certeza O quanto meu Jesus me ama Porque se não fosse assim Não teria enfim Me tirado da lama Naquela alta madrugada Me mostrando tudo em visão Abrindo meu entendimento Com muitas promessas E exortação Abrindo meu entendimento Com muitas promessas E exortação O homem que não teme a Cristo Não tem alegria Não tem alegria Só decepção Vive-se martirizando Sempre reclamando Da situação Porém aquele que é salvo É bem diferente Saber recorrer Ao criador do universo Que está sempre pronto Para lhe atender É assim que levo a vida Com Jesus eu vou contente Nada vai me impedir Vivo a sorrir Hoje sou diferente É assim que levo a vida Com Jesus eu vou contente Nada vai me impedir Nada vai me impedir Vivo a sorrir Hoje sou diferente Peço a Deus que me ajude A estar bem firme Na tripulação Por isso nas madrugadas Agradeço a Ele Em minha oração Estou pronto pro trabalho Eu não me atrapalho Tenho que entregar Anunciar com alegria A breve vem A breve vem o dia Jesus vai voltar É assim que levo a vida Com Jesus eu vou contente Nada vai me impedir Vivo a sorrir Hoje sou diferente É assim que levo a vida Com Jesus eu vou contente Nada vai me impedir Nada vai me impedir Vivo a sorrir Hoje sou diferente Quando volto para casa Venho sempre cantando E agradecendo a Deus Por mais um dia de vitória Que eu alcancei Nos caminhos Deus A Bíblia hoje é meu escudo Nela tenho tudo Pode acreditar Por isso é que eu te convido Aceite Jesus Cristo Para se salvar É assim que levo a vida Com Jesus eu vou contente Nada vai me impedir Vivo a sorrir Hoje sou diferente É assim que levo a vida Com Jesus eu vou contente Nada vai me impedir Nada vai me impedir Vivo a sorrir Vivo a sorrir Hoje sou diferente Eu era escrava Eu era escrava deste mundo De ilusão Andava em trevas Sem ter paz No coração Eu tinha fama Mas não era tudo Voltava em mim Algo mais profundo Não tinha alegria Que dava aos meus fãs Quando os aplausos Se cessavam As luzes da ribalta Se apagavam Aí que eu sentia Forte a solidão Sozinha em meu quarto Eu chorava Em meia solidão Arquimentava Meu Deus do céu Me ajude A levantar do chão Agora penso E reconheço Por mim pagaste Um pouco preço Dando o seu filho Pra que morresse Em meu lugar Amado Deus Sei que não mereço Tanta bondade Mas me agradeço Por ter me amado É minha vida Transformar Me lembro bem Das amarguras Que passei Perdendo aos poucos Tudo aquilo Que ganhei Os meus amigos Me abandonaram Em desespero Mas eu procurava Encontrar paz Em diversas religiões Um certo dia Deus falou comigo Me emprestando Seu outro amigo Tomou meu fardo E quebrou Os meus trilhões Agora penso E reconheço Por mim pagaste Um pouco preço Dando o seu filho Pra que morresse Em meu lugar Amado Deus Sei que não mereço Tanta bondade Mas me agradeço Por ter me amado É minha vida Transformar Eu conheço um homem Que por aqui passou O verbo se fez carne E entre nós habitou Criazou muitos milagres Veja o que ele fez Curou pelo caminho Dez leprosos Dez leprosos de uma vez Este é o Deus que sirvo E tem cuidado do céu Ele está dizendo Se creres verás A glória de Deus Este é o Deus que sirvo E tem cuidado do céu Ele está dizendo Se creres verás A glória de Deus Uma vez em uma festa Transformou água em vinho E o filho da viúva Ressuscitou pelo caminho Um cego de nascença Também teve compaixão Com um pão e dois peixinhos Alimentou a multidão Este é o Deus que sirvo E tem cuidado do céu Ele está dizendo Se creres verás A glória de Deus Este é o Deus que sirvo E tem cuidado do céu Ele está dizendo Se creres verás A glória de Deus Este homem que eu falo Se chama Jesus Perdoa pecados E ao céu nos conduz Eu aguardo ansiosa Um dia a sua volta Esteja preparado Quando bateres Em tua porta Este é o Deus que sirvo E tem cuidado do céu Ele está dizendo Se creres verás A glória de Deus Este é o Deus que sirvo E tem cuidado do céu Ele está dizendo Se creres verás A glória de Deus De Deus Este é o Deus que sirvo E tem cuidado do céu Ele está dizendo Se creres verás Se creres verás A glória de Deus Este é o Deus que sirvo E tem cuidado do céu Ele está dizendo Quando pelas águas passais Estarei contigo Diz o Senhor Diz o Senhor O fogo não te queimará Nem a chama arderá Sou o teu salvador Se um dia Chegares cair Não te deixarei Prostrado ao chão Sou um Deus que tudo vê E imediatamente Eu lhe estendo a mão Eu sou o Senhor E fora de mim Não há salvador Eu sou Sou o Deus de Israel Estou pronto a agir Estou pronto a livrar O meu servo fiel Quando estiveres oprimido Estarei contigo Lhe dando amor Vós sois A quem escolhi Para que entendais Que eu sou o Senhor Não há Quem possa fazer Das minhas mãos Tu escapar Por isso Por isso eu pergunto agora Operando eu Quem o impedirá Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor E fora de mim Não há salvador Eu sou Sou o Deus de Israel Estou pronto a agir Estou pronto a livrar O meu servo fiel Ovelha querida Deve estar ferida De tanto vagar A minha alma A minha alma chora Estou decidido A te procurar Sou o bom pastor Escute a minha voz Tente me responder A noite vem chegando Conferi o rebanho E só faltou você Ovelha querida Lhe dei meu amor Nas noites de frio Nas noites de frio Me dei meu calor Sei que estás vagando Longe do meu retiro Sofrendo e gemendo Tremendo de frio Ovelha querida Ovelha querida Que vive perdida E bem longe está Ouve teu gemido Estou comovido A te procurar As noventa As noventa e nove Estão no aprisco Mas cadê você Responda-me agora A minha alma chora A minha alma chora Querendo te ver Ovelha querida Lhe dei meu amor Nas noites de frio Nas noites de frio Nas noites de frio Lhe dei meu calor Sei que estás vagando Longe do meu retiro Sofrendo e gemendo Tremendo de frio Tremendo de frio Amigos cantores que estão me ouvindo Escute esta música com muita atenção Eu te pergunto Você já conhece O maior artista Que a gente esquece Que fez este mundo Com perfeição Deus nos amou tanto Que nos deu Seu filho Jesus Padeceu Sofreu tão calado Por nossos pecados Morreu lá na cruz A voz não se compra Com prata nenhum Nenhuma faculdade Te dá este dom Agradeço a Deus Que é o dono de tudo Me deu esta voz E esta canção Pra dizer que em Cristo Encontrei salvação Deus nos amou tanto Deus nos amou tanto Que nos deu Seu filho Jesus Padeceu Padeceu Sofreu tão calado Por nossos pecados Morreu lá na cruz Amigos cantores Amigos cantores Enquanto é tempo Aceite a Jesus Amigos cantores Como teu salvador Nesta mensagem Cantando Te digo Que existe ao seu lado Um grande amigo Que é digno de honra E do teu louvor Você pensa Que estou fingindo Mas é a pura verdade Hoje eu canto pra Cristo Que me deu alegria E felicidade Finalizando com sinceridade Meus amigos de rádio E televisão Meus fãs e parentes Que não me contene Porque o artista Que aceita Jesus Também tem direito De salvação Você pensa Que estou fingindo Mas é a pura verdade Hoje eu canto pra Cristo Que me deu alegria E felicidade Mas é a pura verdade Que me deu alegria E a pura verdade É a pura verdade Tal qual um cordeiro mudo ao mar, da dor o foste levado Isaías 53, está escrito e foi profetizado No princípio tu eras o verbo, João I nos revelou Foi pelos meus pecados que tu encarnaste demonstrando amor Para me salvar, sofreste por mim, quanta humilhação carregando a cruz O teu sacrifício eu não mereci, muito grato estou, ó meu bom Jesus Eu li sobre um martelo, três cravos e uma coroa de espinhos Eu choro só em lembrar que por...